Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Tudo bem com você? Que Deus te abençoe nesta hora, que a potente mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Você está aqui no momento da oração da fé. Todos os dias nós estamos aqui. Já estivemos hoje pela manhã, exatamente, iniciando uma nova série. Olha, se você perdeu o começo dessa série de hoje, está aqui no canal, tá bom? O vídeo está aqui no canal. Dá uma olhada aí, certo? Porque vai ser bênção do Senhor para a sua vida. Uma vida com Deus é o tema da nossa série. Olha, gente, que palavra a gente realmente recebeu hoje do Senhor para nós nesta manhã. Se você ainda não assistiu, peço para você dar uma olhada aí, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda, certo? Se inscreva no nosso canal, aciona aí o sininho das notificações, clica na palavra inscreva-se, está aí embaixo do vídeo. Vai aparecer o símbolo de um sino e do lado a palavra todas. Clica, são três cliques. Faça isso para você se inscrever, para você não perder nada do que acontece aqui. Todos os dias nós estamos aqui trazendo a palavra e orando em seu favor, tá bom? Olha, gente, nós vamos orar o Salmo 121 hoje, exatamente um dos salmos que eu gosto bastante de orar todos os dias à meia-noite e também o Salmo 91. Mas hoje nós vamos orar o Salmo 121. Também gosto bastante do 24, do 46, do 30 e tem tantos outros aqui, né? Mas eu gosto aqui bastante também do Salmo 121, com mais hora que quem me acompanha já percebeu, né? É, que benção, né? Porque falar de guardar a gente durante o dia, durante a noite, exatamente, tem muitas promessas de Deus aqui nesse Salmo para nós, em nome do Senhor Jesus. Mas antes disso, olha, eu peço para você, olha, deixa o teu pedido de oração nos comentários, tá bom? Deixa o teu pedido que a gente vai estar orando por você, tá bom? Ore com o pastor, ore assim, eleva os olhos para os montes, de onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui comigo. Cada pessoa, Senhor, que nesta hora, Senhor, busca a tua face, Senhor. Ah, meu Deus, nós tomamos posse, Senhor, das promessas do Senhor, no Salmo 121. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. E nós tomamos posse, porque nós cremos. Nós cremos no poder da tua palavra, Senhor. A tua palavra é viva, Senhor. A tua palavra é eficaz, meu Deus. A tua palavra liberta, ela transforma. A tua palavra, Senhor, ela muda o destino e a história de todo aquele, Senhor, que busca a tua face, Senhor. A tua palavra nos diz, Senhor, pra gente te buscar, Senhor, pra gente realmente ter esse momento contigo, Senhor. Todo aquele que busca, encontra, diz a palavra. Todo aquele que bate a porta, se abre, Senhor. Ah, Senhor, como nós, como nós, Senhor, se alegramos quando temos a oportunidade de estar na tua presença, Senhor. E estar, mais uma vez, diante do teu altar. Te louvamos, meu Deus, por tudo que o Senhor fez durante esse dia. Por todas as bênçãos recebidas. Por aquelas que ainda não aconteceu. Mas que a gente sabe que está no teu controle, na tua vontade, Senhor. Que assim se cumpra a tua vontade na nossa vida. Pai, eu te peço e oro, Senhor, por todas as pessoas que estão enfermas. Aonde estiver um enfermo agora, eu declaro a cura de Deus na tua vida. Aonde estiver uma pessoa oprimida, com medo. Uma pessoa que está ouvindo vozes, vendo vultos. Uma pessoa que está debaixo de uma opressão. Eu repreendo agora da tua vida. Todo ataque satânico. Todo ataque maligno. Todo ataque das trevas. Conta a tua vida. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Eu declaro a tua libertação. Seja livre. Seja liberto. Seja liberta agora, pelo poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Você que tem causa na justiça, eu declaro a tua vitória. Eu declaro que a mão de Deus está nessa causa. E está agindo em teu favor. Você que está orando pelo teu casamento. Pela tua família. Eu declaro a tua bênção. Que o Senhor abençoe o teu lado, a tua família, o teu casamento. Em nome do Senhor Jesus. Ah, eu abençoo a tua empresa, os teus negócios. Que o Senhor faça prosperar a tua empresa. Em nome do Senhor Jesus. Você que está desempregado. Ah, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Uma porta aberta para esta vida. Receba a porta aberta de Deus para a tua vida. Ou um negócio próprio. Uma ideia que Deus vai te dar. Assim, eu te abençoo. Em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Pai. São tantos os pedidos. Que estão, Senhor. No altar da intercessão. Tantos pedidos que estão aqui, Senhor. No nosso canal devocional diário. Na área de comentários, meu Deus. Senhor. Traz resposta. Para todos esses pedidos. Porque tu é Deus de milagre. Tu é Deus de cura. Tu é Deus de provisão. De proteção. E de bênção, Senhor. Assim, meu Deus. Eu declaro. Que você tenha uma noite. Abençoada. Que você possa dormir o sono do justo. E se acordar pela manhã. E dizer obrigado. Por mais uma noite. Porque até aqui tem me ajudado, Senhor. Assim, eu declaro um dia. Abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Que bênção, né? Gente, como é bom a gente orar, né? Como é bom a gente orar. Todos os dias. A meia-noite eu estou aqui. Nossa oração é de sete a dez minutos. O máximo dez minutos. Mas é sete minutos de oração aqui na presença do Senhor. Tá bom? Faça isso. Me acompanhe aqui no canal todos os dias. Coloque um propósito diante de Deus. Que essa oração você possa fazer todos os dias. Assume esse compromisso com Deus. Pode ter certeza. Olha. Que a tua vida não vai ser mais a mesma. Neste ano de 2024. É ano de mudança. É ano de remissão. É ano do novo de Deus. E se você realmente quer uma mudança, quer algo novo, faça algo diferente que você não tem feito. Você pode começar por essa oração. Pode começar com o nosso devocional todos os dias de manhã. Faça isso. Eu tenho certeza. E as bênçãos do Senhor. Vai ser muito, mas muito grande na sua vida. É em nome de Jesus. Tá bom? Não se esqueça. Compartilhe agora. Tá bom? Agora, aperta aí no botão compartilhar e envie para as sete pessoas dessa oração. Amanhã cedo, eu estou de volta aqui no nosso canal para o segundo episódio da nossa série Uma Vida com Deus. Um forte abraço do seu servo, amigo e pastor. Pastor Reis Ginaldo Santos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém.